Pescarei hoje aqui ó, pra Cicaba Ó o André aí ó, ô André dá um joia aqui E aí galera E aí de novo ó, ó o bichão aqui ó E aí cara Tomar um riozão aí Hoje vai ser umas piapara aí As varinhas estão armadas ali Ó O parceiro arrumando a outra ali ó Peixe não, mano Não é peixe não Ó o André pegou um peixe ali ó Vamos ver o que é que ele pegou aí O André não né, eu né, minha vara Ó mãe, que apara ó Puxa fi Boa André Mostra ela aí, mostra ela aí Essa é pequena né, vai soltar Ah tá Não vai não Vai soltar não André? Ué A pitella aí André Mais uma aí ó Mais uma aí Pro saco E que é essa ela Pra mexer forte E aí É boa Ele levou pra você Eita Acabou de perder mais uma aqui Pegou ele E levou pro enrosco Aê Ela tá aqui Deixa a armada aqui Ela vai sair Ela tá aí? Ela tá Ela tá aí O negócio está difícil hoje Não dá nem para mexer nas varas direito É peixe demais Aquela ali está com a piapara Só que está enroscada Você já não escapou Mais uma aí André Mais uma Essa é das grandes Essa é boa Chegando Poxa, é o mandio É o mandio Que beleza Olha o mandio Que mandio Rapaz Beleza Eita peito Nossa, não acredito Que eu perdi essa não Acabei de perder Uma puxada aqui Essa pequenininha aqui Deitou Nazar armada aí Companheiro dormindo E as piapara batendo Eita peito Eita peito Aí rapaziada Mais um aí Uma mandio Mais um peixinho Vixe Rapaz, dá uma puxada Tô forte Tô forte Tô com o pé Tô com o farão Aí pegou Olha o tamanho do dourado Olha que bonito Olha o tamanho do dourado Olha que coisa linda Puxa, é louco Puxa bonitinho Peguei na minhoca Olha Olha o rabo dele Rapaz Foi embora Já era Moradinho Caramba Trabalho de voo Mais uma galera Eu vi que a vara Tinha caído Acho que não era peixe Não Olha Essa aqui é pequena Eu vou soltar Aí galera Mais uma mandio Esse aqui eu não consegui Filmar não Esse aqui eu peguei Na vara de mão Lá embaixo Cadê É mais uma mandio Aí Tô pensando lá embaixo Com a vara de mão Eu não tô conseguindo filmar Esse É mais uma mandio É mais uma mandio É mais uma mandio E a parinha? 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 Pegou, André? E a parinha? Ele pegou um ainda Olha o peixe lá Pegou mais um lá Tira o peixe, Vi Vai perder Mais um mandio, ó É, hoje deu bastante mandio Esse aí é meu, hein? Esse aí é pra pagar Quando eu pego o peixe, você leva embora Vamos ver Vamos ver Vamos levar ele também É, rapaziada Deu uma parada aí Vamos montar as coisas pra eu ir embora Ó, André já tá lá, ó Arrumando a barba, indo embora Cachorinho já tá querendo ir embora aqui É isso aí, cara Se inscreva no nosso canal aí Acompanha a gente nas pescarinhas nossas Você vai ver que tem muita coisa por aí Hoje rendeu, hein? Hoje deu bastante peixe Olha o peixe aí, ó Piapara e mandio Tchau, tchau